Olá, equipe de jornalismo da NBR segue na cobertura da posse do novo presidente da Argentina, Maurício Mac, nós estamos agora no local onde vai acontecer essa cerimônia de posse, que é o Congresso da Nação aqui em Buenos Aires. Eu vou mostrar para vocês, a gente está na área reservada para a imprensa internacional, que aos poucos vai enchendo, cada vez mais chega jornalistas de várias partes do mundo para acompanhar essa cobertura e essa sala fica bem próxima, que eu vou mostrar para vocês, bem próxima de onde os líderes de vários países que vão acompanhar essa posse vão passar. Ali você pode ver a imprensa já posicionada, os fotógrafos e também os cinegrafistas posicionados para fazer a imagem dos presidentes que vão acompanhar a cerimônia, que vão chegar por aqui, por essa área onde está essa bandeira da Argentina. A presidenta Dilma Rousseff também vai passar por essa área, porque ela também vai acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente da Argentina. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Buenos Aires, Argentina, Leandro Alarcón.